Vamos lá então pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre arpejo, mais uma vez pessoal, mais uma vez, porque é um assunto que você precisa dominar, tá? E não é da noite pro dia que você vai dominar arpejo, tá? Já vou começar falando assim dessa forma pra você já entender isso, tá bom? Porque não é um assunto que você domina da noite pro dia, assim, ah, vou fazer aqui, vou treinar meia hora, já tô fera no arpejo. Porém é algo que também não é impossível, tá? As pessoas elas têm um bloqueio muito grande nessa questão de, ah, eu não consigo arpejar, não consigo tocar dedilhado, porque é muito difícil, professor, eu não consigo, os dedos ficam travados, o negócio fica, né, colado, os dedos parece que não obedece, a mão não obedece. E realmente é isso que acontece, tá? E pra que você possa, de certa forma, destravar, como a gente tá falando aqui no tema, né, destravar o arpejo, porque na verdade o que tem que ser destravado não é nem o arpejo, não é nem o dedilhado, é os seus dedos que precisam ser destravados, é a sua criatividade que precisa ser destravada, é o seu medo de às vezes tocar e errar, que você tem que destravar, são vários fatores, mas tudo isso gira em torno de você, tá bom? É você quem precisa mudar, é você quem precisa destravar pra que o negócio funcione, tá bom? Então vamos seguindo, olha só, o que que a gente começa a aprender quando você vai falar sobre arpejos, tá? O arpejo é o mesmo que você dizer, a forma de tocar como harpa, né, aquela questão do arpejado, dedilhado, tocar os dedos separadamente, tá? Isso é arpejo, é você tocar as notas separadas, as notas isoladas. E você fazer isso na hora que você vai tocar, alternar entre tocar as bases, tocar os dedilhados, é o que você precisa pra você trazer aquela sonoridade bacana, tá? Pra sair daquele padrão que geralmente você começa lá, né, tocando as notinhas, batendo, dessa forma aqui, né? Você precisa mudar isso aqui, ó, tá? Então de certa forma você tem que começar a trabalhar os dedos, tá? Começar a fazer com que os seus dedos eles passeiem pelo teclado, você toque as notas separadamente, pra fazer aquela forma bacana que eu tenho certeza que você tem vontade de fazer, tocar as notas com liberdade. Através dos arpejos, dos dedilhados, certo? Tá, professor, mas qual que é o caminho, então, que eu preciso seguir? O que eu tenho que fazer pra começar a melhorar isso? Meu dedilhado ou meu arpejo é travado, totalmente travado. Eu vou tocar, eu só consigo tocar batendo as notas. Às vezes eu faço... Uns toquezinhos assim pra tentar fazer um dedilhado, mas fica feio o negócio. Então o primeiro ponto que você precisa fazer, a primeira coisa, é você lembrar que você vai ter que treinar. Você vai ter que praticar e vai ser feio no começo, o negócio vai ser estranho. Os dedilhados não vão fazer sentido no começo, por quê? Quando você inicia um dedilhado, você começa fazendo nas notas do próprio acorde. E é aconselhável você fazer isso. É aconselhado você dedilhar as notas do próprio acorde. Então se você tem uma sequência, por exemplo, Sol, Ré, Mi menor e Dó, você precisa primeiro dedilhar dentro dessas notas. Então eu tô aqui no Sol, eu vou tocar essas três notas do acorde de Sol. E aqui eu usei apenas as notas do acorde. Tá claro que foi feita uma certa sequência que fez sentido. Então a sonoridade ficou bacana porque você vai tocando e o negócio vai funcionando. Só que pra conseguir fazer isso, a primeira coisa é você ter que destravar os dedos. Você tem que ter agilidade nessa digitação. É aí que muita gente erra, tá? Porque não treina a digitação. Quer decorar arpejo, quer memorizar sequência pronta. Quer falar, professor, já que eu aperto pra fazer um dedilhado aqui que fique bonito, que funcione em toda a música, como é que eu faço? Eu quero a sequência das notas. Será que o senhor pode escrever aí a sequência das notas? Pessoal, comenta aí, pede lá no canal. O pessoal manda, professor, dá um dedilhado aí, escreve aí nota por nota. E isso não é bacana, por quê? Se eu te passar um dedilhado aqui, vou te falar, você toca essa nota, toca essa, depois toca essa, você vai pegar, certo? Só que você não vai conseguir criar os seus próprios arpejos. Você não vai conseguir usar isso em toda a música. Então, você tem que dominar a técnica, tá? Tem que saber fazer. Você tem que conseguir digitar, dedilhar, criar os seus próprios dedilhados. E isso precisa ser natural, tá? Guarda essa palavra. O arpejo, ele precisa ser natural. Porque se ele não for natural, ele fica mecânico demais, tá? Então, fica aquele negócio meio... Meio que programado. Talvez você até já faz assim, desse jeito. Tem que mudar, hein? Tem que ser natural, tipo... Tipo isso, certo? Então, viu aí? Naturalidade. Tá, então o que eu preciso treinar, professor, para poder saber isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar os exercícios com os seus dedos. Você precisa pegar os dedos aí e praticar os dedos para eles pegarem agilidade. Tá, o que eu preciso usar, professor? É escala. O que eu preciso treinar? É uma sequência? Preciso praticar exercício de coordenação? É tudo isso que eu falei agora. Tá, então começa pelas escalas, né? Porque as escalas vão te dar base, né? Acho que o Diego comentou aí. Diego, a gente faz isso dentro da escala. É, dentro da escala você consegue pegar as notas que você vai digitar. É um padrão? Não é um padrão. É uma regra? Não. Não é que você vai sempre fazer desse jeito. Mas é o caminho, tá? Principalmente para você que não sabe nada de dedilhado ou apejo. Para você tocar as notas corretas, é importante saber a escala do tom que você está. Então, aqui, se a gente está tocando a sequência em Sol maior, é bacana você conhecer a escala de Sol maior. De novo, professor, escala é a base, tá? Escala maior natural é a base. Então, você precisa dominar a base, tá? Então, você vai treinar digitações. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, fazer o acorde aqui de Sol maior, e vai digitando a escala, tá? Eu vou colocar na mão esquerda aqui, eu vou segurar a primeira e quinta, Sol e Ré, tá? Só para marcar aqui a base. E eu vou digitar as notas da escala de Sol, dessa forma aqui. Pode fazer tudo junto assim, igual eu estou fazendo. Uma batida na mão esquerda para cada nota da nossa escala. Então, uma nota por tempo, tá vendo? Tá, e agora, professor? Vai intensificando, dobra o tempo, ó. E aí vai. E aí vai. Andar mais um pouco. Aqui, ó. Tem que dominar aqui, ó. O dedilhado, tá? Os dedos precisam se mover, tá? E são vários exercícios que você pode fazer. Você pode fazer esse da escala, né? Como eu fiz aqui, você pode fazer assim também das notas do próprio acorde. Mudou para o Dó? Mesma coisa, ó. Sol. Estou só alternando, vou fazer devagar, ó. Tá? Então, eu estou tocando a mão esquerda junto na primeira nota do acorde, tá? E na de Ré, né? Na última nota aqui do acorde. Então, na primeira e na quinta. Então, eu toco aqui, ó. Um, dois, três. E aí repete de novo na mão esquerda tudo junto. Então, um, dois, três. E um, dois, três. Vou ler para o Dó. Um, dois, três. E um, dois, três. Volta para o Sol. Um, dois, três. E um, dois, três. Ré. Um, dois, três. E um, dois, três. Volta para o Sol, tá? Ah, não, professor. Mas não é assim que eu quero tocar, não. Ah, vou tocar a música e vou ficar fazendo só isso aqui. É o caminho que você vai ter que começar, tá? Você não vai começar já assim. Não tem como, tá? Então, você precisa ter o início. O início vai ser esse. Você dedilhar as nossas do acorde. É bacana você dedilhar com as duas mãos também, tá? Fazer isso aqui com a mão esquerda. Vamos pegar um padrão aqui. Vamos pegar a primeira e quinta, né? Primeira e quinta mesmo. Vamos manter o acorde. Você pode fazer isso aqui, ó. Dó. Sol. Opa. E Ré. Trabalhar isso aqui, ó. Então, ó. Devagarzinho para você pegar, ó. Ó. E aí vai acelerando, certo? Pode fazer até no campo harmônico, né? Começa no Dó. Avança. Vai pegando mais segurança para acelerar. Certo? A agilidade vai vir com o tempo. O problema é que as pessoas não têm paciência de esperar o negócio fluir, tá? E o arpejo, ele vai se tornar natural à medida que você começar a usar. Vamos dar um exemplo, ó. Vamos tocar uma música. Tá lá assim, ó. Por exemplo. Sou meu Senhor e me conheces. Quebranta o meu coração. Tô só batendo as notas, ó. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Só batendo. Agora vamos colocar os arpejos, ó. Solta-me, Senhor. E me conheces. Quebranta o meu coração. Tá vendo? Comecei a dedilhar, comecei a arpejar. E o negócio foi fluindo, tá? Tá aí. Mas eu não consigo fazer desse jeito. O que é que eu ia fazer? Só nas notas do acorde. Então, ó. Solta-me, Senhor. E me conheces. Só dedilhando um pouquinho, ó. Quebranta o meu coração. Só notas do acorde. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Sacou? Fui arpejando, ó. Notinha por notinha. Bem suave. E você vai sentindo o som. Ah, professor. Mas eu não dou conta. Eu não saio. O negócio fica feio. Quando eu toco, fica assim, ó. Solta-me, Senhor. Aliás, aqui, né? Solta-me, Senhor. E me conhece. Fiz uma exagerada aqui. Só pra você se identificar de alguma forma. Ou, às vezes, também, você coloca muita força, né? Solta-me, Senhor. Mão de ferro, como eu gosto de falar, né? Mão pesada. E pro dedilhado, o arpejo ficar bonito, ele precisa ser suave. Então, ó. Ele precisa de dinâmica, né? Ó, esqueci. Sonda-me, Senhor. Dinâmica, ó. E me conhece. Quebranta o meu coração. Tá aí, vai fluindo, você entendeu? É assim que você vai trabalhando, tá? O arpejo, ele vai surgir. Ele vai vir natural. Então, coloca leveza na hora de tocar. Não fica tocado muito travado, assim. Destrava a mão. Relaxa a mão. Ela tem que ficar, ó, suave. Tem que relaxar. Pra fluir um dedilhado, um arpejo bacana. Fica bonito o negócio. Deixa a mão leve, ó. Que nem os pianistas, né? Que começam lá, os pianistas que costumam tocar muita música clássica. Eles aplicam muita dinâmica. Já reparou? Muita dinâmica. Começa bem suave. Depois vai acelerando. Aí chega uma hora que a música dá aquela pressão. Ele coloca aquela força. Depois volta no suave de novo. Quer ver? Vamos dar um exemplo? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Essa aqui, ó. Quem conhece essa? Aí coloca mais expressão, ó. Isso avisa. Certo? Então, alguns momentos bem suave. Outros momentos mais pressão, mais força, sacou? E é natural, tá? O negócio vai fluir. Confere os links. Tem o e-book 70 cifras também que tá disponível pra vocês. Tem também o dicionário de acordes, viu? Que é muito legal pra você pegar algumas ideias também pra usar nos seus arpejos. Dados do dicionário de acordes. E as cifras também pra você já conseguir tocar. E, claro, o meu curso completo de teclado. Você não pode ficar de fora. Vem estudar mais perto. Eu quero te ajudar a evoluir. Assim como muitos TSLs estão aqui comigo. Olha só quanta gente tá aqui, ó. O Ebson, sou TSL e você é top, professor. Que legal. Rosângela, sou aluno TSL. Olha aí, pessoal. Que legal. Os TSLs marcando presença. Isso aqui é a nossa família, né? O pessoal que tá junto. A gente se ajuda. Quando um tá desanimando, o outro vai lá e anima. E essa é a nossa família. Pessoal, obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Ou a nossa próxima live. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.